Primeiro cliente meu, Felipe, ele pagou 10 reais no corte, cara. E dali pra frente, depois do curso, né? Aí eu peguei mais confiança mesmo. E quando eu cheguei na cidade, quando eu cheguei em Barra Velha, cara, era uma cidade meio limitada nessa questão de barbearia, né? Eu trouxe um conceito diferente, sabe? Eu comecei a ver, cara, eu quero fazer tudo diferente, diferente do que todo mundo faz, né? Hoje a minha barbearia, ela tem mesa de sinuca, ela tem cervejeira, ela tem ambiente climatizado. Enfim, bem decorada, assim, foi chegante, né? Hoje eu cobro 50 reais no corte de cabelo, né? Hoje a minha barbearia fatura, em média, de 15 mil reais por mês.